Bom dia, meus amores. Apareci por aqui, ó, de cabelo novo. Diz o Miguel que eu tô parecendo a irmã Marta, lá da igreja dele. Irmã Marta, ó, se você me assiste... Irmã Marta, me assiste? A irmã Marta, ó, se você me assiste, diz o Miguel que eu tô igualzinho você, irmã Marta. Hoje nós acordamos cedo, nós vamos... Isaac vai fazer exame de sangue. Não, tá aqui na pirraça. Aí, Jamila tá aqui. Bom dia. Ó, porque trouxe o Miguel, deixou o Miguel aqui em casa. O Miguel tá ali, deixa eu mostrar pra vocês o Miguel. Ó, Edinho aí. Fala bom dia, meu povo. Bom dia. Bom dia. Aí, Miguel tá aqui, gente. Olha só a boa vida de Neto. Na casa de vocês é assim também, ó? Aí. Fala oi pro povo. Oi. Isso. Oi, meus amores. O Gledson foi fazendo duas copias. É assim, gente, todo mundo tentando se cuidar, né? Se cuidem aí também, tá? Não deixe de se cuidar quando eu tô tarde demais. Façam prevenção, tá? Ó, as mulheres, exame de mama, exame aí, o Papa Nicolau, pra ver como é que tá o útero. Os homens, ó, fazer aquele exame. Como é que é o exame que você vai fazer, amor? Prosta. Exame da próstata, né? Pois é. Não deixe de fazer. Não deixe de se cuidar, pessoal. Tá bom? Deus abençoe vocês ricamente. Se você quer mandar beijo, também manda beijo. Beijo, pessoal. Um do menino mais gostoso do mundo. Olha como é que ele tá maglinho, gente. Tá maglinho. Vai lá fazer o exame pra ver se tá com berne, sabe? Não briga. Será que tá com briga? Não, não briga. Vamos lá. Eu vou comer um cookie. Você quer comer um cookie? É daqui a pouco, depois do exame. Depois do exame. Já fez pirraça, gente. Lá vem rovó, ó. Ontem à noite, gente. Estendi e deixei prontinho. Aí, bora lá, meu povo. Tchau. Tchau. Tchau, vovó. Tá aprendendo, gente. O bico tem que aprender a trabalhar. Ai. O bico tem que aprender a trabalhar na internet. Tô pensando aqui. Segura aí. Essa calça aqui, eu acho que ela é boa pra escorregar ali. Vou tentar rapidinho. Vamos ver se dá tempo, hein. Vamos ver se dá tempo, hein. Igual aquele vídeo que eu vi lá rodando no Instagram e daí uma descendo. O pessoal sentando no panela. Ui. 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 Quase que eu consegui, gente. O sol bateu. O Uber tá vindo ali e o sol bateu no meu rosto. Tá. Aí. Bora lá, meu povo. Tchau. Tchau. Tchau, vovó. Tá aprendendo, gente. O bico tem que aprender a trabalhar. Ai. O bico tem que aprender a trabalhar na internet. Tô pensando aqui. Segura aí. Essa calça aqui, eu acho que ela é boa pra escorregar ali. Vou tentar rapidinho. Vamos ver se dá tempo, hein. Vamos ver se dá tempo, hein. Igual aquele vídeo que eu vi lá rodando no Instagram e daí uma descendo. O pessoal sentando no panela. Quase que eu consegui, gente. O sol bateu. O Uber tá vindo ali e o sol bateu no meu rosto. É. Tá. Ué, você escorregou, Cida? Escorreguei. Você não viu nada? Eu não vi nada, não. Acho que você fingiu, hein. Que você não escorregou nada, não. Tá. Foi pequenininha assim, gente. Mas eu vou escorregar quando eu chegar. Eu, hein. Agora, pô, você tem que provar que eu sei escorregá-la no corrimão. Olha o sol, gente. Que delícia. Hoje vai dar um sol bom. Falou que ontem foi o dia mais quente do ano. Mas eu não entendo. Toda vez eles falam que é o dia mais quente do ano. Foi mais quente do ano? Todo dia tá aqui. Mamãe falou que foi o dia mais quente do ano. Tadinho. Pé da mamãe enxurou todinha. Ai, ai. O sol é bom, gente. Aproveita. O sol. Aproveita tudo. O que Deus manda. É tudo. É bênçãos. Né, Jamila? É. É bom, não. É lindo. E reclamar vem mais, hein. Eu não consigo. Deixa eu tomar o cartão. Tá bom. Aquele cartão que eu conheço. Tá indo pela máquina. Aham. 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 tá bom compra compra nós tomar café mas eu só tô um café com leite sai leite ele também eu tô tomando um café o isaac tá ali se alimentando já acabou o outro vai trocar aí de peto a rebeca fala peto né peto peto cheguemos perdemos a viagem mais ou menos né já o isaac acordou jamila não deu uma maia ele ficou de jejum mas chegou lá a moça não quis fazer exame de sangue que falou que o jejum tem que ser só de quatro horas aí jamila deu mamar e viemos esperar o jejum só de quatro horas e levar e o cocô um cocô deu certo né mas tem mais cocô tem o outro que tem que botar no líquido zinho durante três dias a gente não sabia e o xixi também não prestou não tem que fazer no outro coletar lá também então eu tô atrasada eu vou para casa da gisele ainda não fiz para trabalhar sério a moça falou assim para você cortar o cabelo tirar a barba entendeu sua seguidora falou lá falou fala com o edinho para cortar o cabelo e cortar a barba gente ele vai fazer entendeu é que aconteceu um imprevisto aqui ele machucou que eu não queria contar precisamos agora que sarou quando ele caiu da escada e bateu isso aqui gente ó machucou aí deixou a barba para esconder agora como já sarou ele já vai fazer a barba já quer dizer que eu tô parecendo quem miguel sendo quem miguel eu tô parecendo irmã marta irmã marta ó beijo você aí ó aí ó tia marta é é que dá a linha aqui tia marta ó onde que tá o miguel ó que tá miguel tia marta chegamos gente eu vou me preparar já a mina vai ter que voltar lá no laboratório é aí você falou que vai aproveitar né é o horário do miguel bota miguel para a escola e vai lá faz um jejum até esse horário calcula mais ou menos para não passar pelo amor de deus não é e é isso gente e aí eu vou para casa gisele também porque a gisele precisa de mim hoje lá a hora que eu vou chegar lá são nove horas lá no prédio é bem melhor que o climático que o climático tem todo é não sei o médico lá da mamãe falou que era melhor não fazer ela não quer e essa tampa aí olha aí nesse vidro aí que está fazendo ó ó meu meu pai olha o nível da pessoa ó ó ela deu certinho essa vida vai ó coloca coloca só não fechou mas ela então foi lá ó 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 Tchau, tchau.